Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos aqui no canal e nesse vídeo muito legal, porque hoje eu vou mostrar pra você como faz pra você conseguir comprar aí contas de Facebook com preço muito, muito acessível pra que você consiga utilizar aí pra você fazer divulgação aí como postagem em grupos, ter uma conta pra te utilizar da melhor forma que você desejar ou como você quiser no caso, contas com BM aquecidas, conta com a BM verificada já aí com tudo que você precisa pra já começar a anunciar e trabalhar com marketing digital aí, tá? Então fica comigo, eu vou mostrar pra você aí dois sites que você consegue acessar e depois dos dois sites uma dica bem legal, muito interessante pra você, vamos lá! Muito bem, muito bem, já estou aqui no primeiro site aqui, esse é o primeiro site, primeira plataforma aqui, tá? tá? Tá num idioma um pouco estranho aqui, mas não tem problema, até porque o que você precisa saber é isso aqui, ó as contas do Facebook, tá? É isso aqui que você precisa saber, você vai rolando um pouco abaixo aqui, ó lembrando, o link vai estar na descrição do vídeo, tá? Vou deixar pra vocês aqui e vocês conseguem verificar aqui, ó Business Manager, que é a conta, né? Com BM, né? aqui com o limite aqui, ó limite 50, tá? Já tem aqui o valorzinho do lado, ó no caso essa aqui não está disponível, então vamos nessa aqui, ó BM aqui, ó BM e tal, né? Com pagamento 2023 aqui, ó, tem aqui já o pagamento pra você fazer esses valores são em dólar, tá? Então são contas muito com valores bem acessíveis, né? Como vocês podem estar vendo aqui, ó essa aqui já é mais, o valor mais alto, né? São na verdade 5 BM, pelo que diz aqui, né? 5 BM com valor de 250 reais por cada BM que você consegue adicionar, né? de limite tá? Tá aqui nesse valor aqui, são 20 dólares mas você pode ver que as demais são bem baratinhas, né? pra você estar adquirindo aqui, tá? Esse aqui é o primeiro site que você pode estar verificando você pode também estar pegando aqui, ó as BM, né? você pode estar comprando aqui por BM somente conta do Facebook conta do Instagram Hotmail você pode estar aqui, ó conta verificada, né? então tem várias formas aqui que você pode estar adquirindo na plataforma o segundo site, então o segundo aqui também é esse aqui, ó então aqui, ó clica em traduzir pro português já pede aqui, ó e olha só aqui, ó a gente já vem aqui, ó em serviços e vamos encontrar aqui, ó o Facebook Cadê? aqui, ó clica em Facebook e aqui já aparece aqui, ó as contas, né? verificadas contas aqui, ó que você pode estar adquirindo as contas que estão à venda, né? então aqui, ó contas, contas ó, gerenciador negócio com 50 de limite e tal esse aqui é o valor pequeno então você vê uma conta aqui, aqui você pode também estar colocando fazendo um filtro pra você fazer a busca, né? pelo que você quer como que você quer encontrar colocar essa conta aqui, eu vou pegar um exemplo aqui, essa aqui por exemplo ah, eu tenho que logar aqui na conta então não há necessidade mas essas contas aqui pra você ter uma ideia e mais ou menos elas custam em torno de 2 dólares cada contínio dessas aqui, tá? cada contínio dessa aqui essa aqui não tá mostrando o preço mas em torno de 2 dólares aí, então se você colocar aqui o preço máximo por exemplo 5 reais aqui, ó 5 e 20 aplica e você vai encontrando aqui o método de inscrição confirmação por SMS você vai colocando tudo aqui como você quer claro, você pôs melhor, você cria uma conta também se você quiser mas são contas aqui que você encontra que tem vários, ó você encontra aqui tudo por 2 dólares na média 2 dólares por aí, tá? cada conta dessas aqui, ó conta aqui, ó conta Facebook 2020 método de inscrição tá? tudo aqui elas já são contas simples e contas com BM, tá? então você vai depois escolher como tu quer aqui, ó masculino feminino BM limite de gastos 50 diário bom é isso aí pessoal agora bom vou falar agora então pra vocês a dica legal que eu queria passar bom pra você que ficou no vídeo até agora vou falar o seguinte pra você vou estar deixando aqui na descrição esses dois links das duas plataformas pra que você entre ali dentro verifique faça esses orçamentos tá? veja as contas mas se você não gostou ah, esses sites são de outros países não confio não vou criar uma conta aí não quero comprar por aí eu vou estar deixando aqui embaixo também junto com os dois sites um link do WhatsApp pra que você entre em contato conosco e tá se você quiser você pode estar adquirindo direto com o nosso fornecedor tá? direto com o fornecedor nosso as contas aí as BMs BM simples é Facebook conta de Facebook simples ou contas já com BM verificada aí vai com documentação e tudo bem bonitinho certinho pra você já começar a utilizar você vai chamar aí então ali o link tá na descrição chama no suporte e já faz aí vai ficar em torno desse valor aí conta simples em torno de 3 a 5 reais também tudo conta baratinho aí, tá? então clica ali e chama aí a gente se você caso precisar tá ok? então um grande abraço até o próximo vídeo fui tchau